Amém! Uma parte se vê, estou nas festas da agonia, e vou-vos dizer a cantar, é com muito prazer que aqui estamos, mesmo depois de emigrares. Amém! É assim que a verdade encerra, e nesta verdade se encerra, e eu vou-o dizer a cantar, é com muito prazer, e eu vou-o dizer a cantar, é com muito prazer. Olha, não estou arrependido, de um dia ter que emigrar, e de um dia ter que emigrar, olhei-me, mas não foi para a guerra, foi para um país especial, sou imigrante na Inglaterra. E eu vou-o dizer a cantar, é com muito prazer, e eu vou-o dizer a cantar. E eu vou-o dizer a cantar, é com muito prazer. E eu vou-o dizer a cantar, é com muito prazer, e eu vou-o dizer a cantar, é com muito prazer. A cantar, é com muito prazer, e eu vou-o dizer a cantar. Agora vamos perguntar Eu não sou de São Gasol É que eu lhe sempre dizer O gado basta no paul Diga-me se lá se vive em London Ou se vive em Liverpool É que se vive em Liverpool Olha tudo se explica Há dois anos eu lá fui Ai Jesus que coisa rica Só fiquei triste da vida O Liverpool foder o bem-fim Ai que graça que ela tinha Em Londres já passei Ai que graça que ela tinha E eu vou lhe dizer outra vez É que há uma história da minha Mas olha que já houve quem disse O passarinho à raiz Olha a pobre coitadinha Olha a pobre coitadinha Eu sei que ela dá os orelha Porque essa pobre rainha Tem-lhe o passarinho Eu até gostava de ver Olha ali eu dava-me a hora Porque se ela demonstra o passarinho Eu até lançava fora Deve ter a pernucho branquinha Ação Ó o salão Eu dou uma delícia E a cara Naquela senhora Acaba E a cara A cara E 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 a cara Diz que o bem Fiquei sobeu com Braga Que nem fiquei tudo amurada Olha que foi um regalo Mas a flor também pegou Olha que esta flor está Mas também nós que estou Ali na terra de lá E que eu já estou convencido Minha ideia não é louca O pinto da costa não mandou A fruta que mandou sem pão E não fico caladinho E vamos voltar à rainha E eu não fico caladinho E eu não fico caladinho A rainha é moderna E olha que eu estou em um cintinho Mas já soube o mal a dizer E o trago bem rapadinho Gostava de ver o passarinho Gostava de ver o passarinho Olha que eu cano a mim frasco Se eu a eu tenho rapadinho É como um frango de churrasco É como um frango de churrasco Para mim no pé do baluário E o tenho assim rapadinho É como um frango de churrasco É como um frango de churrasco Se eu não seu coração Emam para mim no pé mais Emano no pé Agora vei chrome Ed cordão no pé Já sei Revas Agora vei moving Vamosris Vamosris Mais uma volta!